A polícia militar de Sarandi prendeu Robertley Borges de Oliveira de 42 anos pois ele é foragido da colônia penal agrícola Pelas informações, Robertley cometeu um assalto em Maringá foi condenado a 5 anos e 4 meses e a 11 meses estava foragido em Sarandi Ele foi abordado por uma equipe de policiais em um bairro da cidade E aqui na delegacia da polícia civil de Sarandi nós temos o Robertley Há 11 meses que você está foragido, é isso, Robertley? É, é verdade 11 meses? É mesmo O que você ganhou? Você ganhou uma liberdade para vir aqui em Sarandi e não voltou mais? Vim de portaria, de portaria e não voltei mais Não quis voltar para lá? Não, lá não manda ninguém embora, né? Chega lá, os de lá 30 dias vão embora e os daqui 10 meses não mandam embora Você veio visitar a família? Vim, na terceira não voltei Já veio duas vezes já? Duas vezes E na terceira não quis voltar? Não voltei Você foi condenado por assalto, é isso? Assalto Onde você cometeu os assaltos? Maringá Maringá? Um Um assalto? É O delegado da polícia civil de Sarandi, Dr. Lima, fala sobre a prisão deste homem Está à disposição novamente, está trancado aqui na delegacia de Sarandi O que nós vemos é o seguinte, é que a cidade cresceu muito, a população aumentou muito E a demanda pelo serviço policial também E as duas polícias têm trabalhado no limite Mas nós vamos intensificar ainda mais os trabalhos aqui no sentido de coibir Esse aumento da criminalidade E a polícia militar e a polícia civil vão trabalhar em conjunto A polícia trabalha, principalmente a polícia civil, trabalha com base em informações A ilustração dos crimes parte muitas vezes de denúncias anônimas feitas no telefone 181 Porque quando a gente não tem nenhuma pista, essas denúncias nos dão uma norte Nos dão uma luz para começar a investigação Isso é bastante importante, então a população tem que colaborar Se você quer uma cidade segura, tem que ajudar a polícia Porque a polícia sozinha não consegue resolver todos os casos Muitos dos casos são resolvidos através de ajuda da população Muitos dos casos são resolvidos